Os franceses vão às urnas amanhã para o primeiro turno das eleições legislativas. A correspondente da Band em Paris, Sônia Blot, conta porque essa é uma das eleições mais importantes dos últimos tempos. Ao antecipar as eleições de 2027 para amanhã, o presidente Emmanuel Macron apostou que a falta de união da esquerda e da direita facilitaria a vida para os centristas. Só que tudo indica que a manobra política foi um tiro no pé e agora Macron está na corda bamba. As pesquisas indicam a forte preferência do eleitor pelo Reunião Nacional, o partido da direitista Marine Le Pen, que tem 37% das intenções de voto. Na sequência, vem a nova Frente Popular, uma aliança por partidos de esquerda, com 28%. A legenda de centro de Emmanuel Macron só aparece em terceiro lugar, com pouco mais de 20% das intenções de voto. Os franceses estão muito irritados com a perda de seu poder de compra, com a piora do serviço público e com o crescimento desenfreado do fluxo migratório, o que é acompanhado de perto pelo resto do continente. A extrema-direita tem crescido em toda a Europa. Aqui na França, Marine Le Pen tenta se aproximar dos eleitores conservadores, da chamada direita moderada. Como estratégia, ela parou de falar mal da União Europeia, tomou distância do presidente russo Vladimir Putin e diminuiu a força dos discursos contra imigrantes. Se o partido de Marine Le Pen vencer, a França vai conviver com o cenário inédito, a chamada coabitação, um presidente de centro e um primeiro-ministro de direita. Os dois primeiros colocados vão para o segundo turno, que será disputado no próximo fim de semana.